Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para dicas, dicas maravilhosas. Então fica ligadinho e vem comigo! Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Hoje eu quero te dar uma super dica, uma não, 10 dicas maravilhosas de como você usar vinagre. Gente, esse é um produtinho caseiro maravilhoso que você pode utilizar na sua comida e também no seu dia a dia, porque ele é super útil. Então fica ligadinho e assiste esse vídeo até o final. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Marlinda, eu moro na Itália e esse é um canal onde eu mostro a minha rotina diária, no meu dia a dia, eu dou várias dicas para você que está aí do outro lado me assistindo. Então corre, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí nesse botãozinho vermelho, aproveita e clica nesse sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Então vamos lá para a nossa primeira dica de como você pode usar o seu vinagre de vinho branco. E a nossa primeira dica é, ele facilita na hora que você vai cozinhar os ovos, ele facilita a descascar os seus ovos. Como assim? O que é que você vai fazer? Você vai colocar os seus ovos para cozinhar e aí você vai acrescentar umas gotinhas de vinagre junto na hora de cozinhar e ele vai ajudar, facilitar você a descascar os seus ovos. E a nossa segunda dica é, sabe quando você descasca alho que fica aquele cheirinho ruim e você pega em peixe e você faz, descasca a cebola e a sua mão fica com aquele odor horrível que você não consegue tirar, você simplesmente vai pegar o seu vinagre e vai passar nas suas mãos e aí depois você vai passar água e o odor vai sumir, gente. Ele ajuda. E a nossa terceira dica é, sabe essas colheres de pau que você tem em casa e que eu não sabia, mas andei pesquisando, gente. E você não adianta nada você lavá-las com água e sabão. Por quê? Porque a madeira, ela absorve os ingredientes, os produtos, as coisas que tem e aí ela não vai limpar de verdade. Então eu pensava que as minhas colheres estavam limpas e na realidade elas não estão. Para eu ter elas limpas corretamente, eu tenho que pegar o meu amigo vinagre, colocar no copo e deixar as minhas colheres passarem uns 10 minutinhos, 5 minutinhos lá de molho e depois enxaguar com água e elas vão ficar limpíssimas porque as bactérias que estão acumuladas aqui na madeira vão morrer e vão sumir porque no vinagre ele tem um produtinho que age contra essas bactérias e essa é uma dica super maravilhosa que eu não conhecia. Já vou colocar em prática. E a nossa quarta dica é, Se você usa máquina de lavar louça para lavar suas louças e você aí cozinhou peixe, cozinhou algo que ficou aquele odor você vai pegar o seu vinagre e vai despejar em cima da sua louça e vai fechar sua máquina, colocar o sabãozinho e lavar. Gente, não vai ficar nenhum odor nos copos, nos talheres, vai sumir tudo porque ele vai ajudar nisso também. E a nossa quinta dica para o nosso amigo vinagre é, Se você não sabe, o vinagre tem uma função de anticalcário. Gente, eu mesma já experimentei aqui um monte de dica para vocês com vinagre. E eu quero relembrar você, se você está com seus rejuntes, com o seu azulejo, que tem lá aquele grudezinho que é que você vai fazer, você vai passar vinagre e vai deixar lá 10 minutinhos e depois você vai passar uma escovinha, limpar, passar um pouquinho de água morna e ó, fica limpíssimo. E a nossa sexta dica é ótima. Gente, essa também eu não sabia. Essa é nova. Se você tem cafeteira elétrica em casa e aí você tem que colocar água, tem um localzinho na sua cafeteira que precisa colocar água, para você limpar e desinfetar a sua cafeteira, você vai pegar 200 ml de vinagre e vai colocar dentro do recipiente e depois você vai colocar água morna e deixar passar uma hora, duas horas, quanto tempo você puder deixar e vai ficar super limpa, gente. É uma maneira correta e útil de limpar a sua cafeteira no local que você coloca água. Outra super dica, e eu já perdi as contas, mas eu acredito que é a sétima, é você estar com panela de alumínio suja e não sabe o que fazer, você vai colocar um pouquinho de vinagre, vai colocar de dentro da água e vai deixar de molho lá na sua panelinha e vai colocar para ferver. Gente, ele é um anticalcário maravilhoso. Vai limpar tudinho e quando você vai facilitar na hora de você passar o sabão e não vai precisar você estar ali esfregando, 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 tá bom? E a oitava dica é... Sabia que você pode usar o nosso amigo vinagre para colocar e lavar roupa no lugar do amaciante? Gente, essa também é nova. Eu ainda confesso para vocês que eu ainda não usei, mas eu vou usar aqui na minha casa. Você coloca meio copo no lugar do seu amaciante, na sua máquina de lavar de vinagre e vai, olha, tirar toda a dor da sua roupa. Não vai ficar cheiro de vinagre, segundo a informação que eu ouvi. E a sua roupa vai ficar limpíssima. Eu confesso para vocês que essa eu ainda vou testar. E a nossa nona dica é... O nosso amigo vinagre fixa bem as cores das roupas. Sabe aquela roupa vermelha que você compra ou aquela azul e você não quer que ela perca as cores? Na sua primeira lavagem dessa roupa, você vai pegar e vai colocar meio copo de água e vai deixar de molho a sua roupa colorida. Sabe o que vai acontecer? Ela vai fixar as cores da sua roupa. Maravilhosa dica, gente. Essa também estou querendo experimentar. E a nossa décima dica, pessoal, que eu uso aqui na minha casa diariamente é você pegar um pouquinho de vinagre e passar no seu fogão na hora da limpeza. Gente, tira gordura, dá um brilho maravilhoso e ele fica limpinho. E tem muitas outras dicas que eu até já dei aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, tá? Compartilha com seus amigos, vai aqui em cima no blog. Um beijo e até a próxima. Tchau! Outra coisa que é uma super dica, segunda dica. Você vai ter que deixar...